Olá meninos e meninas, nessa videoaula de hoje nós vamos fazer esse cachecol, ó, ele é meio tipo que espiral, assim, ó, fica assim, aqui a pontinha dele é assim mesmo, ó, tá vendo? Fica pontudinho pra cá, achei bem legal esse modelo. Fiz com uma barrinha, eu experimentei fazer sem essa barrinha aqui de três, porém achei que ficou melhor com essa barrinha, tá? A barrinha é opcional, se você não quiser fazer com a barrinha, você já começa a fazer com essa parte do ponto, tá? Do ponto fantasia, mas achei que a barrinha ficou mais legal. E ele não fica aquela peça enrolada aqui, tem gente que ele não gosta que ele fique enrolando, apesar que o cachecol enrola mesmo no pescoço, né, Mari? Então, mas tem gente que não gosta que fica enrolando, esse aqui não enrola, ó, fica retinho assim, ó, porém ele fica enviazado os motivos, né? O trabalho dele, ó, fiz uma peça aqui, bem comprida já, dei início, né? Na verdade, quase finalizei, mas vou fazer com vocês o início novamente, ó, ele vai terminar também de bico, tá? Assim, ó, bem fácil de fazer. Pra fazer esse daqui, usei essa agulha a cinco e meio, porém ela fica batendo muito na mesa pra eu fazer a videoaula, né, fica ruim. Então, vou fazer com a circular aqui, mas faça com a reta, tá? A minha cinco e meio, a circular, ela quebrou. Então, vou usar a número cinco, mas você pode fazer com a cinco e meio, pode fazer com a seis. Se você for fazer com a seis, com a sete ou seis e meio, o trabalho fica mais fofinho ainda, tá? Quanto maior a numeração, quanto maior ele vai ficar. Fiz com trinta pontos, mas se você quiser mais estreito, você pode fazer mais estreitinho também, você experimenta aí, vê a largura que você quer. Achei que com trinta pontos ficou legal, mas se você quiser fazer com menos, faça, é opcional. O comprimento vai depender quantas voltas você também vai querer dar no pescoço, é opcional também, tá? Eu fiz esse daqui, deve ter um metro e vinte, mais ou menos, tá? Só que já tô falando, gente, é opcional, tá? O tamanho do cachecol sempre é opcional. Então, tá, vou usar essa lã aqui pra fazer com vocês, a mesma que eu usei ali. Tecs 500. E vou fazer com a agulha número cinco, mas a agulha também é opcional, tá? Então, vou colocar aqui, depois é... Não, é isso mesmo, vou colocar aqui trinta pontos na agulha. Vou colocar os trinta. Ó, tiro uma agulha, coloco com duas assim, às vezes, só pra facilitar daí a primeira carreira, porque daí o ponto fica mais frouxo pra trabalhar, né? Então, vai ser assim. O primeiro ponto, vou tirar sempre, sem fazer. Sempre. Todo cachecol. E vou trabalhar aqui. Ó, vai ser assim. Aqui eu vou fazer aquela barrinha, tá? Deixa eu começar ela já aqui. Tiro o primeiro ponto sem fazer, e faço dois pontos meia. Esses três primeiros pontos e os três últimos do final, eles serão sempre a barrinha, tá? A barrinha. Então, que não é a trama aqui do meio. A trama do meio começa agora, ó. Aqui eu vou fazer ponto tricô. Então, sempre os dois primeiros pontos aqui, eu vou pegar dois juntos. Em tricô, que eu vou fazer quatro carreiras de ponto tricô, tá? Então, são três pontos meia da barrinha, dois pontos tricô. E agora, sigo fazendo um tricô normalmente em cada ponto. Prestar sempre atenção aqui. Sempre vai ser aqui. Tiro o primeiro, faço dois pontos meia, tá? E os dois próximos, eu pego dois juntos, tá? Nesse caso aqui, que eu tô fazendo a carreira em tricô, vou pegar dois juntos, né? Em tricô. Quando for as quatro carreiras do meia, vou pegar dois juntos em meia, tá? Essa sequência, sempre tem que prestar atenção pra ele ficar enviasado, pra ficar bem legal. Se você quiser fazer ele colorido, é só na hora da... Terminou as quatro carreiras, deixa eu explicar aqui. Terminou as quatro carreiras, ó, que ele vai ser composto assim, ó. Quatro carreiras de tricô e quatro carreiras do meia. Quatro tricô, quatro carreiras de tricô, quatro carreiras do meia. Você pode, quando chegar aqui, ó, se quiser trocar a cor, daí, você só troca a cor, tá? E pode fazer as carreiras de tricô de uma cor e as carreiras de meia de outra. Vai ficar bem bonito, com certeza. Mais pra frente, eu vou fazer ele colorido, tá? Pra vocês verem como é que fica. Fazer assim, igual eu falei, tá? Mas esse aqui, eu vou fazer de uma cor só. Ó, daí, você vai fazer aqui, até quando faltar três pontos pra terminar. Tem tricô ainda, tá? Ó. Cheguei aqui no final, ó, tem três pontos. Então, aqui no meio, você vai aumentar um. Aqui, você diminuiu um, no início. E aqui, você vai aumentar um. Vou pegar bem no ponto aqui, ó. Nesse ponto, entre os dois pontos, ó. Ó, quando falta três pra terminar. Vou fazer um aumento aqui. Você pode fazer o aumento de outra maneira também, se você quiser. Agora, os três pontos final aqui, em meia. Sempre. Sempre em meia, tá? Tá, a agulha tá enroscando. Aí. Ó. Três meias. Então, foi isso. Agora, viro pro outro lado. Esse fiozinho aqui pro teu lado direito, ó. Vai marcar o teu direito do trabalho, tá? Apesar que ele é reverso, ó. Tá vendo? Ele, os dois lados, ele vai ficar igual. Só pelo fato daqui do início, que eu vou marcar que ali é o direito. Ó. Aqui, tá vendo que eu terminei ele em meia, né? Então, aqui ele ficou em tricô. Você só deixa o fio pra esse lado teu aqui, tá? Só que daí, você leva assim, ó. Ó. Tá vendo? Levanta ele e tira ele, que ele tá em tricô, né? Tira ele em tricô. Só pra borda ficar bonitinha. E os outros dois, você faz em meia, normalmente. Só isso, quando você voltar pelo avesso, tá? Só pegar com o fio pra cá, tirar. Pra que ele fique bem bonitinho, ó. Essa beiradinha. Eu gosto de explicar bem. Porque eu mesma, quando tava prendendo, às vezes ficava feia a minha borda. Por causa desses detalhes, ó. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Ó. Vai ficar essa borda bem bonita aqui do lado. Tá vendo? Grossinha assim, ó. Não deixa enrolar. Tá vendo? Ponto de borda. Então, fica legal. Então, a diferença é essa. Mas, daqui a pouco eu explico melhor ainda. Ó. Então, agora, tô no avesso do trabalho. É. Isso daqui também é a diferença de você marcar o avesso. Fiz três pontos meia. E agora, não tem nem aumento e nem diminuição no avesso. Só vou acompanhar os pontos. Como eles estão em meia, né? Que no direito tava em tricô. Eu vou fazer em meia agora, tá? Ó. Acompanhando os pontos do jeito que eles estão aqui, ó. Meia. Lembrando, no avesso não tem nem diminuição e nem aumento. Então, eu vou fazer no avesso aqui. Toda a carreira em meia. Vou até o final assim. Então, eu fiz toda a carreira em meia, tá? Ó. Inclusive, os três pontinhos de borda. Viro pro direito. Ó. No avesso, ela é em tricô, né? Ó. Tá vendo que aqui o pontinho chegou aqui desse lado em tricô, né? O ponto de borda. Então, eu só passo ele pra cá, ó. Tá vendo? O fiozinho pra minha frente aqui, ó. Ó. Só pra tirar, ó. E ele pra cá, pra ficar a borda... O ponto de borda é bem bonito. E faço os dois próximos, que é o pontinho da barra sempre em meia. Tá? O pontinho da barra sempre em meia. Só o primeiro que eu ponho o fio pra cá, porque ele vem em tricô. Pra barrinha lateral ficar bem legal, né? Já expliquei isso. Então, estou no direito. Estou fazendo a carreira em ponto tricô, né? O ponto do meio. Então, agora, ó. Fiz os pontinhos da barrinha aqui. Meia. E os dois primeiros aqui, tricô. Tá? Ó. Os dois primeiros pontos sempre eu vou pegar junto. E agora, continuo, ó. Tá em tricô. Continuo fazendo tricô. Até quando faltar três pontos pra terminar. Ó. Tô na terceira carreira já. Depois, vou voltar pelo avesso. E depois, vou mudar pra fazer as quatro carreiras do ponto meio. Bem fácil de fazer. Só se atentar pra esses pequenos detalhes. Mas que eu expliquei bem explicadinho. Pra não ficar dúvida, tá? E vão fazendo aí lindas peças para o inverno, né? Se preparando pra vender e ganhar bastante. Porque esses modelinhos novos são bem legal. Ó. Cheguei nos últimos três. Então, aqui, ó. Você vai sempre, você vai fazer um aumento, ó. Pega no meio, ó. Do ponto. Tô fazendo a carreira em tricô. Então, você vai fazer um aumento em tricô. Vai passar o fio pra lá, ó. E vai fazer três meias sempre. Ó. Viro pro avesso. Com o fiozinho pra cá. Porque sempre ele vai chegar em tricô aqui, né? Só põe o fio pra cá, ó. E só passa pra cá. E põe ele pra lá de volta. E... Dá uma ajustadinha sempre, né? Pra não ficar muito largo o ponto ali, o primeiro. E faço dois pontos meias. E acompanho. Tô no avesso. Acompanho a carreira que tá se apresentando em ponto meia. Faço toda a carreira em ponto meia. Até no final. Inclusive, os pontinhos de borda. Então, vou toda a carreira em ponto meia. Ó. Agora, viro pro direito. Agora, nós vamos mudar, tá? Agora, nós vamos fazer as quatro carreiras de ponto meia. Então, é. Aqui não muda, né? Ó. Fiozinho pra cá, só pra passar o ponto. Ó. Passa o ponto. E com o fio pra lá, faço os dois pontos meia. Ó. Cheguei no direito do trabalho, né? Então, agora eu vou fazer aquelas quatro carreiras no ponto meia. Então, os dois primeiros pontos vou pegar junto em meia. Lembrando que sempre, depois desses três, os dois primeiros são juntos. Eu sou bem repetitiva, gente, pra que vocês memorizem bem, tá? Quem não tem prática, assim, né? Tá começando agora. Então, eu acho muito importante essas explicações bem detalhadas, né? E mesmo assim, às vezes, nos comentários tem gente que tem dúvida, fica perguntando coisas assim. Eu já expliquei bem durante o vídeo. Então, eu acho importante... Ó. Consegue fazer no meio. Eu acho importante que quando você vai aprender a fazer uma peça nova, vocês assistam todo o vídeo sem pular. É um pouco chato, às vezes, porque não tô trabalhando naquela hora, ou, né, no tricô. Mas, pra aprender, é bom prestar atenção. Então, é bom assistir todo o vídeo pra depois você ir fazer, você que é iniciante. Então, daí você vai aprender melhor, né? Porque se ficar pulando, daí que vai gerar dúvidas, né? Ó, continuo fazendo ponto meia até quando faltar três. Ó, falta três. Agora, como eu tô trabalhando a carreira em meia, vou pegar aqui, ó, entre os pontos, vou pegar um ponto, né? Um aumento, fazer um aumento em meia. E os últimos três em meia. Normalmente. Agora, viro. E sempre, né, pegando o fiozinho pra cá, que ele sempre vai chegar em tricô aqui, né? Só passo ele e vou com o fiozinho pra lá novamente e faço dois pontos meia. Como eu trabalhei lá em meia aqui, ele vai se apresentar em tricô. Então, vou fazer até quando faltar três pontos, né? Que é o da barrinha. Então, muda agora. Então, eu vou fazendo o tricô, acompanhando os pontos. Até chegar os três lá pra trabalhar eles em meia. Então, eu vou fazer assim, tá? Trabalhar em... É, trabalhar em tricô, lógico. E os últimos três e meio. Pensei que eu tinha falado errado, não. Falei certo mesmo. Às vezes confunde, né? Fala tanto tricô, meio. Ó, cheguei nos últimos três, tá? Lembrando que no avesso não tem aumento nem diminuição. Só acompanhar os pontos, né? A trama do jeito que ela é. Avesso sempre só acompanhando a trama, né? Ó, fiz os últimos três e meia. Viro pro direito. E, novamente, vou acompanhando, né? O que foi feito no direito aqui. Ó, com o fiozinho pro meu lado, pra frente aqui, ó. Tiro o primeiro. E faço dois pontos e meia da barrinha. Ó. E tô no direito, né? Tô fazendo as carreiras em meia. Então, vou pegar dois pontos juntos, ó. Sempre. Ó. E agora, continuo fazendo meia, até quando faltar três pra terminar. Ó. Cheguei no fim, tô no direito, então, vou fazer o aumento. Aumento e três meia. Viro. E no avesso, vou repetir o que foi feito. Tiro o primeiro, com o fio pra cá. Faço dois meia. E tô no avesso, vou acompanhar os pontos em tricô, né? Vou fazer até quando faltar os três lá, agora, pra fazer em tricô. Os três serão meia. Ó. Então, agora, os últimos três, né? Fiz a carreira toda em tricô, né? Daí, agora, os últimos três. Meia. Sempre lembrando esse detalhe. E agora, ó. Fiz. Tô no direito, né? Fiz as quatro carreiras, tá vendo? De ponto meia, ó. Se você tiver dúvida pra contar, ó. Porque você olhando aqui, ó. Você vai enxergar três. Porque fica uma bem embaixo, tá? Você olha aqui, ó. E conta. Pelo lado avesso. Um. Dois Três Quatro Tá? Então, tô com as quatro carreiras. Agora, é hora de mudar pra essa sequência novamente. Então, a partir daqui, só repetição, tá? As sequências são essas. Quatro de tricô e quatro de meia. Lembrando sempre de pegar dois juntos aqui. E dar um aumento no final pra ficar certinho, tá? Ó. Vou só iniciar aqui. Tiro o primeiro sempre com o fiozinho pra cá, ó. Né? Cheguei aqui, ó. Ele vai chegar em tricô aqui. Só passo ele com o fio pra cá, tá? E vou pra lá e faço dois meia. Porque a barrinha, ela é... É aquela barrinha de cordãozinho de tricô, né? Então, agora vou mudar pra essa trama aqui, né? Então, vai ser dois tricôs juntos. Dois pontos juntos em tricô. E vou até quando, né? Sigo aqui sempre. Daí, acompanhando a trama que eu inicio. Sempre, até quando faltar três pra terminar pra fazer o aumento lá. Lembrando que aumento e diminuição só do lado direito. Avesso só acompanha os pontos sem aumento e sem diminuição. Quando é bem explicado, torna-se fácil o trabalho pra todo mundo, né? O vídeo fica um pouco longo, mas, porém, fica bem explicadinho. Ó. Fazer essa carreirinha até o fim. Falta três, então, vou fazer o aumento aqui. Sempre com o ponto que eu tô vindo aqui, acompanhando a trama daqui, tá? E com o fiozinho pra lá, vou fazer os três últimos, que é a barrinha. Ponto meia sempre. Então, vai ficando assim, tá? Agora, parei por aqui, porque vou só repetir, tá? Foi feito aqui. Vou fazer as quatro carreiras aqui do ponto tricô. Depois, vou inverter, né? Intercalar com as quatro de meia. Então, é só assim, né? Super fácil. Então, agora, vou só arrematar os pontos com vocês. Então, você vai fazer, continuar desse jeito aí, ó. Aqui é o meu direito do trabalho. Meu fiozinho tá aqui, né? Onde eu faço o aumento e a diminuição no início e o aumento no final, ó. Ficam esses furinhos, acho bem bonitinho, ó. Dá um destaque pro trabalho, tá? Então, você vai fazer o comprimento que você quiser, lembrando disso, tá? O comprimento que você quiser. Aqui, tô com as quatro carreiras, tá vendo? Finalizei com as quatro carreiras de meia. Você pode finalizar igual lá no início, com as quatro de tricô, tá bom? Porém, eu vou parar aqui, porque é opcional o tamanho. Você vai fazer aí do tamanho que você quiser. Vou arrematar aqui, porque tem gente que pede pra arrematar junto. Como as próximas carreiras sem tricô, vou arrematar em tricô. Porém, fique à vontade, pode terminar com as quatro em tricô também, já arrematando na quarta, tá? Então, agora, aquele arremate bem simples, ó. Só pegando de dois pontos, vou arrematar com essa agulha mesmo, ó. Ela fica batendo na mesa, né? Porque o espaço é pequeno. Então, pego dois, ó, arremato dois juntos e devolvo um pra agulha. Ele arremate bem simples. E faço isso até o final. Todos os pontos. Se você quiser colocar barrinha, pode colocar, tá? Isso também é opcional, vai ficar... Eu acredito que vai ficar bem bonito. Aquelas franjinhas, aliás. Não é barra, colocar franja. Vai ficar bem legal. Tem vídeo aqui no canal, de cachecol, que eu fiz com aquela franjinha, que eu ensino como fazer, tá? Aquelas franjas. É bem fácil também. Vai ficar legal. Ó, vai ficando assim. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira. Arrematar todos os pontos. Ó. Ó, cheguei aqui no final. Corto o fio, passo por dentro aqui pra travar, ó. E fica assim, ó. Tá vendo? Fica de bico no início e no fim, ó. Ó. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse cachecol. Aquilo que eu falei. Se quiser pôr a franja aqui, ó. Você vai colocar, fazer, cortar os fios do tamanho que você quiser e colocar aqui na beiradinha, ó. No início e no final, tá? Então, nossa videoaula de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe teu like. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho pra receber notificações dos vídeos. E compartilha aí com aquelas pessoas que você sabe que ama tricô, como eu e você, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus. Beijos. Tchau.